Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazer para vocês mais um vídeo de ar aqui no canal onde estamos aqui com o meu personagem e ele está meio olhando para cima. Bom pessoal, é o seguinte, o pessoal tinha pedido para mim dar umas dicas sobre torres, mas eu não sou tão expert, mas eu tive algumas experiências com as que eu fiz. Essa daqui é uma das mais simples que eu fiz. Bom, como assim metralha? Vamos lá, peraí, deixa eu ver se tem gasolina aqui. Não tem, não tem alguns itens aqui? É, não tem alguns itens, não vai dar para estar funcionando ela, mas o princípio é básico, tá? Bom, vocês vão estar fazendo uma fundação aqui, uma fundação bem básica, subir ela duas paredes para estar subindo, colocar um gerador aqui embaixo. Recomendável gerador tech, por quê? Para não ter um problema sério aqui, tá vendo o cabo exposto ali? O cabo está bem exposto. E eu fiz, esse sistema aqui para mim está subindo, lógico, não é 100% eficaz, viu pessoal? Vocês vão, ó, eu estou aqui, vai colocar do lado, pular para cair em cima da fundação, entendeu? Baixou e consegue trabalhar de boa. Como assim metralha? Bom, vou explicar novamente, vamos lá. Você vai querer trabalhar nessa torre, você vai fazer o mais próximo possível, essa, vamos dizer assim, esses pilares com escadaria. Aí você vai parar onde você quer descer um pouco mais acima, colocar para o lado e pular. Ele vai cair em cima da plataforma que você quer, você baixa, põe a sua bala, põe a torreta, põe tudo que você quer, colocou, aí você vem e desce, né? Ou você coloca para subir, ou você coloca para cair, aí depende, né? Vocês têm que pegar, aí ó, peguei, vou subir nessa aqui agora do lado. Põe para o lado, pulei, caí em cima da plataforma certinho. Vocês viram? Então não tem segredo, não tem shabu, vou trabalhar nessa daqui, coloco para o lado, pulo, caí na plataforma normal, cara. Então quer dizer, você consegue trabalhar de boa, sem crise, sem dor de cabeça. Eu recomendo vocês começarem de cima para baixo, aonde seria mais fácil estar colocando, porque depois que as torretas estão aqui, fica um pouco mais difícil você cair em cima perfeitamente, tá? E conseguir trabalhar, porque ó, as torretas te impedem de estar colocando os itens. Ah, metralha, como que eu vou colocar bala, metralha? Cair. Como que eu vou colocar bala e tal, essas coisas? Então por isso que eu falo, você coloca as torretas e coloca bala, coloca as torretas e coloca bala. Ah, mas como é que eu faço para eu estar colocando balas nelas e tal, depois que tiver colocado, cara? Então, aí o processo vai ser totalmente diferente. Vocês vão encostar o máximo, ó, vocês podem ver que eu deixei um espaço. Aí vocês vão tentar encostar esses pilares, né? No caso, eu vou tentar mostrar aqui para vocês agora, ó. Vocês vão, para colocar o pilar sem ele estar dando sugestão de colocar, vocês vão fazer isso aqui, ó. Vocês vão colocar em primeira pessoa, olhar para cima e ir andando. E tentando engatar aqui, ó. Por exemplo, ó, eu coloquei aqui. Ele está dando sugestão, ó, vocês vão colocar... Ah, ó, está vendo que ele está dando sugestão, vocês vão indo para... Ah, estou quase conseguindo, ele não vai... Aí, ó, pronto, ó. Pronto, vocês podem ver que já ficou encostado, quase dentro. Aí fica top. Aí vocês só ir subindo, ó. Você vê? Vou subir até lá em cima para vocês verem que dá para colocar depois o sistema aí que a gente quer. Vamos lá, deixa eu colocar algumas escadas. Depois vocês vão ter que demolir, ó. Vocês podem deixar também, não tem problema. Pode deixar essa daqui, ó. Deixa eu ver aqui. Subir. Vou colocar aqui. Por que eu estou mostrando aqui para vocês? Porque depois tem muita gente que vai falar, ah, metralha, não dá para subir, metralha. Se você não subir, metralha, você cai, viu? Bom, vamos lá. Vou subir até onde é que tem as torretas para vocês verem. Tá? Eita, coloquei onde é que eu não devia. Mas tudo bem, tudo bem. É só para demonstrar para vocês o sistema aí. Vamos lá. Mais uma. Escada, escada. Pilar, 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 escada, escada. Lembrando que dá para vocês se virando tranquilamente, mano. Escada, escada. Cadê pilar? Pilar, 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 escada. E vamos colocando. Escada. Pronto. Agora, última escada. Beleza. Agora, tá vendo aqui, ó. Você tem um espaço, ó. Mesma situação. Você coloca para o lado e pula. Aí você vai cair aqui, ó. Aí você consegue trabalhar. Logicamente, se você já fizer logo de cara um sistema assim, você não precisa do outro, né? Você pode estar colocando direto aqui, ó. Mais próximo. Aí você vem aqui, só. Demula isso aqui, ó. Ele não está apoiado em nada. Aí cai tudo, ó. Cai tudo, ó. Poxão. Aí você consegue trabalhar de boa. Você pode até deixar esse sistema aqui para você estar colocando, tá ligado? Eu acho que é algo até mais interessante. Você pode deixar para você estar abastecendo a sua torreta, tá? Aí, no caso, você vai encher de bala, colocar a torreta. E o que você coloca no meio, metralha? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui do lado. Pular e cair aqui. Beleza. Vocês vão colocar aqui, ó. Está vendo? Isso daqui é aqueles alçapão. Vocês sobem de pilar até em cima. Faz um quadrado, ó. Que eu estava falando para vocês, tá? Vocês fazem um quadrado. Aqui é igual está aqui. Faz uma casinha quadrada. Entendeu? Parede, parede, parede. Teto. Gerador. Porta, batente. Parede em cima. E sobe os pilares bem no meio. Você pode ver que os pilares estão no meio aqui, ó. Deixa eu subir aqui. Vocês podem ver que o pilar está bem no meio. Bem no centro mesmo, ó. Então, você sobe até a altura que você quiser. Se você quiser fazer um monstro, aqui você faz. E o que eu digo para vocês fazerem é o seguinte. Para proteger isso daqui, vocês podem estar colocando pilares em volta, tá ligado? Pilares de metal. Aí já é de metal, tá ligado? Pilares em volta para estar protegendo e tal. Que eu vi. Isso daí ajuda muito. Você coloca uns pilares aí, ó. Em volta. Uns espinhos, alguma coisa. Pessoal, a hora que chegar aí não vai ter problema de te destruir isso aqui com facilidade. E essa daqui, basicamente, é a mais simples que dá para fazer. No caso de torres, né? Mas dá para você também estar dando uma modificada nela. Fazer ela um pouquinho mais apelona. Só que daí vai dar a criatividade de vocês, né? Vou mostrar aqui que dá para estar fazendo algumas coisas diferentes. No caso aqui, dá para você estar colocando isso aqui, ó. Tá vendo, ó. Ao invés de colocar esses negócios aqui, você coloca isso aqui, ó. Tá ligado? Não aqui na ponta, aqui, ó. Tá ligado? Em volta aqui, ó. Tá vendo? Coloca aqui, ó. Tá, ó. Coloca mais um aqui, ó. Quer ver, ó. Ó. Coloca mais um aqui, ó. Mais outro aqui. Cadê? Aí, ó. Pronto. E mais outro aqui, ó. No caso, dá para colocar também, ó. Aí, ó. Pronto. Vixe, mano. Dá para colocar torreta aqui, encher de torreta e fazer um regaço. Dá para você subir dessa forma, descer e fazer de qualquer forma. Então, quer dizer, vai na criatividade de vocês. Eu gosto de fazer assim. Ela é 100% eficaz? Não. Ela tem uma falha. Ela não pega 100% em volta dos itens que você está colocando. Então, eu recomendo colocar algumas torretas no chão para estar ajudando. Mas, colocando torreta pesada. Imagina umas 10 torres dessa aqui e torreta pesada. Mano, o bagulho vai ficar top. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Próximo vídeo, eu vou estar trazendo mais torretas aí para vocês. Tamo junto. É nóis. Valeu, Metal Game. Com mais um vídeo para vocês. E fui. E fui.